Então esse é o lugar que os aparelhos detectaram perturbações no espaço-tempo? De acordo com esse equipamento, é aqui mesmo, doutora Sabrina Einstein. Traga a nave e a cobaia. Vamos descobrir de uma vez por todas onde esse portal vai nos levar. Miho, o que está acontecendo? Por que você está armado? Quem são essas pessoas, Miho? Mesólite, Mesólite, eu não sou uma ratazana velha de laboratório. Calma, mamãe. A gente promete que vai dar tudo certo. A cobaia de número 9. Essa é a chance que a senhora tem de visitar a juventude novamente. De dançar aquelas músicas bregas e vixer aquelas roupas moçadas de fundo de baú que a senhora tanto ama. Gatinho branco, traz a nave. Vamos, Dona Shine. Hora de fazer uma viagem aos tempos dourados. Iniciar projeto 80A Infinite. Boa viagem. Eu... Eu não sinto mais dor nas juntas. Esse lugar é incrível. Eu... 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 Eu...